Vamos lá então, quarto bloco do nosso segundo módulo, ufa, estamos avançando hein, vamos gabaritar, vamos gabaritar então direito do trabalho, direito material do trabalho. Tá aqui meu e-mail, mais uma vez o meu e-mail aí pra você, é robertocomporto.com.br, me manda e-mail, manda um alô aí pra mim, para que possamos interagir, trocar ideia e de repente te dar algumas dicas, que eu tenho certeza que você vai muito bem nessa prova hein, muito bem, tá, nós vamos falar agora sobre alteração do contrato de trabalho, alteração do contrato de trabalho, veja bem, nós vimos lá no bloco, no primeiro módulo, falamos sobre o jus variante, lembra, que é o poder disciplinador que a empresa tem, o poder diretivo que a empresa tem, que o empregador poderá fazer algumas alterações no contrato de trabalho, mas essas alterações, lembra dos princípios, olha os princípios de novo, que a não, do princípio da não alteração do contrato de forma lesiva, ou seja, esse contrato, ele poderá sofrer algumas alterações, desde que não cause prejuízo, pequenas alterações, desde que não altere de forma substancial o teor do contrato, então o empregador poderá fazer pequenas modificações no contrato, desde que essas modificações sejam tão simples que ela não descaracteriza, ela não alterou o contrato de forma que cause algum prejuízo, ou que mude substancialmente o conteúdo e a estrutura do contrato, poderá sim, por quê? Porque ele tem essa prerrogativa, um exemplo disso, de repente ele quer alterar o contrato da seguinte maneira, ora, agora os nossos empregados para uma melhor apresentação da empresa, nós irão trabalhar de forma uniformizada, é uma alteração que não causa prejuízo para o empregado, porque a empresa tem essa prerrogativa pelo poder diretivo, o poder disciplinador, tá? Então a partir de agora, ora, vamos todos usar o uniforme para uma melhor apresentação, ora, a partir de agora, não poderá mais utilizar o e-mail pessoal, não pode, entendeu? Então essas pequenas variações, pequenas alterações, tá? Se não causa prejuízo para o empregado, poderá a empresa realizar pequenas alterações. Agora, tem outras alterações, tem outras alterações que a lei traz algumas regras importantes que o empregador deve observar, porque se for lesivo, se causar prejuízo para esse empregado, essa alteração vai poder ser contestada na justiça por esse empregado, tá? Então o que que acontece? Existem algumas alterações que nós vamos ver agora, tá? E vamos lá. Essas alterações visam, a princípio, tá? Aquele princípio da não alteração do contrato que causa prejuízo de forma lesiva para o empregado. Então, essas alterações, elas se dividem em condições de trabalho e local de trabalho, tá? Então, as alterações podem ocorrer na condição de trabalho e no local de trabalho, tá? A condição de trabalho é aquela que vai alterar a própria condição, tá? Daquele empregado realizar aquele trabalho, tá? Por exemplo, a condição dele é um gerente, um gerente. E a legislação permite que seja revertido esse gerente, de um cargo de gerente, para um cargo que ele tinha antes de ser gerente. Essa é uma permissão. Mas o que eu quero dizer para você? Que essa alteração é na condição de trabalho dele. É na condição de trabalho. Não no local, ele trabalha no mesmo lugar. Mas a condição de ele realizar esse trabalho, de ele realizar esse serviço foi modificada. Então, é isso que nós vamos ver agora. Vamos começar, então, falando sobre a condição de trabalho. Ora, as condições de trabalho, tá? Deve ter mútuo consentimento, tá? Não deve causar prejuízos ao obreiro, tá? E aqui, a súmula é importante, a súmula 372 do TST e o artigo 468, tá? Parágrafo único da CLT. Então, mútuo consentimento quando for alterar a condição de trabalho, ou seja, o que é esse mútuo consentimento? O empregado tem que concordar. Lembrando, jus variante, as alterações, as pequenas alterações que não modifiquem o contrato, poderá ser feita sem anuência do empregado. Mas a regra é que a condição de trabalho deverá ser alterada quando do mútuo consentimento. Ou seja, o empregado concorda. Mais as pequenas variações, pelo poder diretivo que a empresa tem, ela poderá fazer essas alterações sim. Ora, senão iremos engessar a empresa, não pode fazer nada, então quem manda é o empregado? Né? Então, pequenas alterações não, mas agora, pelo princípio, tá? Da inalterabilidade lesiva, deverá ter o mútuo consentimento. E não pode causar prejuízo ao empregado, tá? E agora vamos ver, então, a reversão do cargo de confiança na súmula 372 do TST e do artigo 468. Vamos ver o que que diz a súmula 372. Olha lá, do TST. O Matheus vai subir aí pra vocês. Então, é lícita a alteração do contrato que retira do empregado função especial, voltando o empregado ao cargo de origem. Entretanto, se ele já percebia gratificação por período superior a 10 anos ou mais, não poderá suprimir a gratificação. Então, é lícita a alteração do contrato que retira do empregado a função especial, envolvendo esse empregado ao cargo inicial. Ora, entretanto, se ele já percebia gratificação por período superior a 10 anos ou mais, não será permitido suprimir essa gratificação. Volta pra mim agora. É o seguinte. Essa súmula, tá? Traz a seguinte regra. Poderá ser revertido o cargo de confiança para a função que ele exercia anteriormente? Hora que a prova vai te cobrar isso, hein? Porque isso é exceção. Pode. E não é considerado uma alteração lesiva. É exceção. Cuidado com a exceção. O que acontece? O gerente... 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 Então, essa é a condição, as condições de alteração do contrato de trabalho, quando nós vamos falar sobre a condição dele realizar esse trabalho. Muto consentimento, não pode causar prejuízo ao obreiro. Dicas importantes, coloquei aqui as principais dicas, tá? Muto consentimento, sem prejuízo ao obreiro. A reversão do cargo de confiança, conforme a súmula 372 do TST, não é considerado alteração lesiva. E se ele tiver mais de 10 anos, o empregador não poderá suprimir a gratificação dele. Depois nós vamos ver que essa gratificação tem que ser no mínimo 40% daquele salário base dos empregados lá, que trabalham com aquele gerente. Então, o gerente trabalha, desenvolve a atividade dele como gerente, e ele tem lá os seus companheiros de trabalho, os seus subordinados. Esse gerente tem que ganhar pelo menos uma gratificação de 40% a mais do que o salário desse pessoa hora. Senão não faria sentido ele ser gerente. Gerente para ganhar o mesmo salário não é gerente. Agora, se ele tiver mais de 10 anos nessa função, ele pode ter o cargo revertido? Pode, mas ele não vai perder a gratificação. 10 anos ou mais. Fica essa dica. Vamos lá. Vamos avançando. Então, alteração da condição de trabalho, visa o quê? O princípio da inalterabilidade lesiva. Lembra lá no módulo 1, falando dos princípios? Então, essa proteção da não alterabilidade lesiva, não pode alterar o contrário de forma lesiva, tem relação com a condição de trabalho. Não posso alterar a condição de trabalho dele de forma lesiva. Vamos avançar, mas fique atento. Fique atento. Vamos falar aqui um pouquinho sobre a condição de trabalho. O professor Sérgio Pinto Martins, ele determina, diz o seguinte, o empregador poderá fazer unilateralmente, ou em certos casos especiais, pequenas modificações no contrato de trabalho que não venha alterar significativamente o pacto laboral, nem importa em prejuízo ao operário. Está aqui, um conceito do professor Sérgio Pinto Martins. O empregador poderá, pode poderá, just variante, poderá fazer as alterações de forma unilateral, ou em certos casos especiais, pequenas, grave isso aqui, pequenas modificações no contrato de trabalho que não venha alterar significativamente o pacto laboral, nem importa em prejuízo ao operário. Bacana? Fechou? Então vamos lá. Vamos continuar falando sobre alteração. Agora eu vou falar para vocês sobre alteração de contrato, mas a alteração do local de trabalho. Ora, não raro, o que acontece? A empresa está em um determinado local, ela abre uma filial, ou ela até mesmo muda a sua sede para um outro local. Então, quando eu falo para vocês de alteração do local de trabalho, é exatamente isso. A empresa está mudando a sua sede, mudando a sua sede, a empresa está abrindo uma filial, ou a empresa está fechando e abrindo um em outro local. Ou seja, o empregado não irá mais trabalhar naquele local físico. Ele precisará, o empregador precisará alterar o contrato dele. Vale a mesma regra. Consentimento mútuo, de forma não lesiva. Mas agora aqui nós temos algumas peculiaridades importantes. porque nós temos a transferência definitiva deste empregado para este novo local da empresa, e a transferência provisória. Transferência definitiva e a transferência provisória. Vamos falar da definitiva. Quando eu falo da transferência definitiva, transferência definitiva importa na mudança de domicílio do empregado. Transferência definitiva é quando o empregado será obrigado, em função dessa mudança, ter a mudança do seu domicílio também, mudar o seu domicílio. E quando ocorre essa mudança desse domicílio? Ora, quando ele tiver que mudar de município. Agora aqui, muito cuidado. Porque embora a lei fala mudança de domicílio, é importante você se atentar ao seguinte. Os municípios da mesma região metropolitana não é considerada mudança de domicílio. Ora, nós estamos aqui, nós temos aqui em São Paulo a região do ABC. São Bernardo, Santo André, Diadema, é a região metropolitana de São Paulo. Ora, se ele trabalha em São Bernardo do Campo, trabalha em São Bernardo do Campo, e a empresa mudou para Santo André. São cidades vizinhas, São Bernardo e Santo André. Ora, ele precisou mudar o seu domicílio de São Bernardo do Campo para Santo André? A empresa mudou de São Bernardo para Santo André. Ora, ele morando em São Bernardo, ele não consegue ainda ir trabalhar em Santo André? Tem hoje integração, às vezes é um ônibus só de São Bernardo para Santo André, dependendo do lugar que ele mora. Ou seja, embora a lei fale de mudança de domicílio, hoje se entende que ele precisa, a empresa precisa estar fora, sair da região metropolitana. Porque se a empresa estiver dentro da região metropolitana, que nesse exemplo aqui, a empresa mudou de São Bernardo para Santo André, a empresa mudou de São Bernardo para Diadema, a empresa mudou de São Bernardo para São Caetano. Mas é a mesma região metropolitana, nessa situação não caracteriza a mudança de domicílio. Agora, se essa empresa que está em São Bernardo, agora ela mudou para a Baixada Santista, agora essa empresa mudou para o interior. Ora, se eu quiser continuar nessa empresa, é extremamente inviável eu sair de São Bernardo e ir para Sorocaba. Eu sair de São Bernardo e ir para o litoral, dependendo do local do litoral. Porque vai ficar extremamente longe. É quatro, cinco, uma hora de viagem, uma hora e meia de viagem. Aí me importa na mudança de domicílio. Então, a transferência definitiva, quando ocorre a mudança de domicílio, quando ocorre a mudança de município, precisa ter mudança de domicílio, não é uma mudança de domicílio quando está no município, quando está na mesma região metropolitana. Comprovação da necessidade de serviço. A empresa tem que comprovar essa necessidade, dessa mudança definitiva. E o empregador honra com as despesas do empregado. Despesas de mudança, despesas com carreto. Todas as despesas correm por conta do empregador. Vamos avançar? Vamos ver o que diz o nosso próximo tema? A transferência definitiva. A transferência será obrigatória. Veja bem, naquele outro, a situação, é quando tem que ter um mútuo consentimento, não pode ter alteração lesiva, esse tipo de coisa. Agora aqui, na transferência, será obrigatória para quem? Quando o contrato já permita. O próprio contrato, no momento que você foi contratado, você já está ciente, já consta no contrato que você estará sujeito à mudança. O cargo de confiança, o gerente. E quando ocorre a extinção do estabelecimento, o artigo 469. Mas aqui, gente, é a extinção do estabelecimento total. Não é a metade do estabelecimento, parte da empresa mudou. Quando o estabelecimento total fecha, aí é obrigado a fazer a mudança definitiva, a transferência definitiva. Então, a transferência definitiva será obrigatória para esse tipo de pessoa aqui. Quando o contrato já diz, já consta no contrato, quando o cargo é de confiança e quando a extinção do estabelecimento, a extinção de todo o estabelecimento, será obrigado à transferência definitiva. Bacana? Vamos à sequência? E a transferência provisória? Olha, as duas transferências têm que demonstrar a necessidade do serviço. Mas a que mais é cobrada em prova é essa aqui. É a transferência provisória. Por quê? Porque na transferência definitiva, você não tem nenhum adicional. Agora, a transferência provisória, você vai de São Bernardo para Sorocaba, mas é uma transferência provisória. A empresa está montando uma filial. Depois que terminar de montar as máquinas, você volta. Quando há essa transferência provisória, provisória, você tem um adicional de 25% no seu salário. Então, transferência provisória, você tem um adicional. De 25%. O empregador ainda honra com as despesas do empregado. Então, o que importa aqui hoje? Importante para você. Adicional de 25% na transferência provisória. Cuidado com isso. Na definitiva, não se tem adicional. Você tem aquelas situações que são obrigatórias. E aqui, na transferência provisória, 25% de adicional. O empregador honra com as despesas do empregado. E vamos dar uma lida agora na OJ-113 da SDI 1. Vamos lá? Artigo 469 da CLT e a OJ-113. A OJ-113. Olha lá. O 469 vai dizer o seguinte. Não estão compreendidos na proibição desse artigo. Os empregados que exerçam cargos de confiança, aqueles cujo contrato tenham como condição, implícita ou explícita, a transferência, quando esse decorra de real necessidade do serviço. Isso é o que está trazendo para nós lá o artigo 469 da CLT. Vamos falar da OJ agora? OJ da SDI 1-113. O fato do empregado exercer cargo de confiança ou existência de previsão de transferência no contrato de trabalho não exclui o direito ao adicional. Então, também aquele camarada que exerce cargo de confiança tem direito ao adicional de quanto? 25%, né? Ou o pressuposto legal apto a legitimar a percepção do mencionado adicional é a transferência provisória. Ou seja, transferência definitiva não tem adicional. Sim, a transferência provisória é o que diz a OJ 103 da SDI 1 e mais o artigo 469 da CLT. Importante também a leitura do 470, tá? Leitura também importante do 470. Então, fechamos aí esse tema, tá? Alteração do contrato. Vamos ver o que tem mais aí para frente para nós? Tá? Vamos falar, então, de suspensão do contrato de trabalho. Falamos, então, da transferência. Temos tempo ainda? Como temos tempo? Então, é o seguinte. Para não tumultuar, vamos fazer o seguinte. Vamos falar de suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Vamos tratar disso no próximo bloco. Não saia daí. Já volto.